Olá, de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, defendeu hoje a necessidade de uma reforma da Previdência para solucionar o endividamento da União, dos estados e municípios. O guardia participou de um debate no Tribunal de Contas da União e disse que a crise fiscal gerada pelo crescimento do gasto público tem que ser enfrentada com mudanças no sistema previdenciário. Não haverá saída consistente e duradoura para o país se não enfrentarmos o problema previdenciário. Esse problema está dado, o crescimento do gasto previdenciário é notório e a demografia joga contra nós. Esse problema vai se agravar ao longo do tempo. Então, se não enfrentarmos a questão previdenciária, a despesa pública continuará crescendo e aí não restará outra alternativa ao país que não o contínuo crescimento da carga tributária que todos aqui já reconhecemos que nós temos uma carga alta para os padrões brasileiros e essa não pode ser a solução para esse problema. Então, a solução fiscal da União, dos estados e dos municípios passa necessariamente pelo enfrentamento da questão previdenciária. O comitê que monitora o reabastecimento no país vai continuar reunido. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou sobre a normalização do abastecimento em todo o país depois da creve dos caminhoneiros. O monitoramento continua, embora a situação no país seja de absoluta normalidade, nós vamos continuar mantendo o comitê que se reuniu, não mais agora focado na crise, mas na conjuntura política, porque nós temos aí um período à frente de eleições. Nós sabemos que temos aí que prestar muita atenção nos fake news. Jungmann ainda destacou que o governo segue atento e buscando todas as medidas cabíveis para punir os empresários responsáveis pela prática de localte durante a greve dos caminhoneiros. Os donos de postos que não aplicarem a redução de 46 centavos por litro do preço do óleo diesel também serão punidos. Nós já recebemos mais de 4 mil denúncias e nós estamos repassando para todos os PROCONS, tá certo? E também a própria Secretaria de Defesa do Consumidor do governo federal está atuando. E nós avisamos, em primeiro lugar, que nós vamos tomar providências e que siga-se o exemplo daqueles que hoje estão multados no caso do localte, das empresas e empresários que fizeram localte, que hoje tem um volume de multas de 300, quase 40 milhões, de que não vai haver anistia, de que nós vamos cobrar até o fim aqueles que prejudicaram a sociedade. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabi, boa tarde para você. Boa tarde, Thaís, uma boa tarde a todos. Olha, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, começou ontem em Washington, a Assembleia Geral, que é a reunião política mais importante do ano para a organização. Questões como a aprovação de uma resolução sobre a Venezuela e a crise na Nicarágua devem ser abordadas durante essa Assembleia. A Venezuela pode ser suspensa da OEA. A proposta foi feita pelo Brasil, em conjunto com outros seis países, em resposta ao agravamento da crise política no país. Mas ainda não está claro se a proposta de resolução sobre a Venezuela, que será analisada hoje pelos 34 países membros da OEA, vai pedir essa suspensão. Para ser aprovada a resolução, precisa de, no mínimo, 18 votos entre os países da OEA. Vamos saber mais detalhes na reportagem da Paola de Hort. Segundo o documento em respeito à Carta Democrática Interamericana, que prevê a suspensão de países que não obedeçam o processo democrático, a Venezuela deve ser suspensa da OEA. O ministro das Relações Exteriores Brasileiro, Aloysio Nunes, falou sobre a situação da Venezuela. Em seu discurso, ele destacou a proximidade do Brasil com o país vizinho e pediu para que o governo venezuelano tome medidas para respeitar os direitos humanos e a cidadania no país. Deve emanar dessa reunião uma mensagem clara, que nós rejeitamos o autoritarismo e que nós estamos decididos a honrar e a fazer honrar o compromisso político essencial com a democracia representativa, tal como está disposto na Carta Democrática. Trata-se de um compromisso vinculante juridicamente, vinculante politicamente, um compromisso contraído com toda liberdade e no exercício da soberania por cada um dos nossos países. Criada em 1948, a OEA é a mais antiga organização regional em funcionamento no mundo. O Brasil é membro fundador da organização. A Assembleia Geral é realizada uma vez por ano. E também ontem, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, em Washington, Aloysio Nunes, se reuniu com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeu. Segundo o ministro, o governo dos Estados Unidos aceitou iniciar as negociações para o acordo de salvaguardas tecnológicas de utilização da base de lançamento de Alcântara. Vamos ouvir a explicação do ministro. Se você não tiver um acordo que garante a manutenção, que garante a propriedade intelectual dos foguetes e dos satélites que eram lançados, nenhum satélite nem foguete poderá ser lançado. Porque a grande maioria dos lançamentos carregam tecnologia norte-americana. O que eles querem é a defesa dos seus segredos comerciais, o que é legítimo. E nós estamos discutindo sobre como exercer essa defesa, sem que haja nenhuma violação à nossa soberania. E também na saída da reunião, o ministro Aloysio Nunes informou que o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, virá ao Brasil nos dias 26 e 27 de junho. Volto com você no estúdio, Thaisa. Obrigada, Gabi, pelas suas informações. Um filme mostra a experiência das tropas brasileiras no Haiti, quando participaram da missão das Nações Unidas para auxiliar na estabilização daquele país. Eles atuaram depois de uma guerra civil e durante um terremoto e um furacão. Tudo pode ser conferido em um documentário lançado em Brasília. 13 anos do Brasil no Haiti. Durante esse período, o Brasil foi responsável pelo comando militar da operação, que teve a participação de tropas de outros 15 países. Foram 37 mil militares que participaram da estabilização do país e enfrentaram desafios, como o terremoto de 2010, que deixou milhares de vítimas e destruiu a infraestrutura do país. E também a passagem de um furacão. No lançamento do documentário, o ministro da Defesa, general Joaquim Silvio Luna, destacou os desafios enfrentados no Haiti e os avanços conquistados no período. Ao longo de 13 anos, o Brasil esteve presente no Haiti, criando condições para a estabilização do país, provendo paz, socorrendo vítimas e erguendo instituições. Tivemos que trilharam o caminho que não existia, modelar soluções a partir de percepções, de rigoroso planejamento estratégico e de muito trabalho. A Minustá foi encerrada em 2017 e a expressão bombagai, que está no título do filme, é como parte dos haitianos chamavam os militares brasileiros de forma carinhosa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho